Cerca de oito dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E dois homens falavam com ele, a saber Moisés e Elias, eles apareceram em glória e falavam da partida dele que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono, despertando porém viram a sua glória e os dois homens que estavam com ele. E quando estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas vocês sabiam o que dizia? E enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu, e ao entrarem na nuvem, ficaram com muito medo, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho. E eles se calaram, e durante aqueles dias, não contaram a ninguém, nada do que viram. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, porque a tua palavra vem a nós, e nos encontra, e nos enche o coração de alegria. Obrigado, porque a tua palavra, que uma vez foi lida, agora pela pregação da tua palavra, poderá encontrar em nossos corações, um terreno a ser semeada. Encontre em nosso coração, uma terra, preparada para receber a palavra de hoje. Então sairemos daqui, felizes, assim oramos. Amém. Esse é um daqueles textos, não é? Da vida de Jesus, que guardam em si, uma das imagens mais misteriosas. Não é? É o dia em que Jesus, revestido de uma manifestação gloriosa, e ladeado por Moisés e Elias, é contemplado pelos seus discípulos. Uma visão extraordinária, que faz com que todos, não é? Que leiam essa passagem, no mínimo tenham a esperança, que falta a tantos homens nesse mundo, de que a morte não dá a última palavra. De que a morte não significa o fim de todas as coisas. E se existe uma mensagem logo de cara, presente na glorificada, na visão gloriosa de Jesus, ladeado por Elias e Moisés, é de que, em Cristo Jesus, a morte encontrou o seu fim. Isso ganha, ainda mais força, quando tentamos entender, essa visão maravilhosa, da manifestação gloriosa, de Jesus ladeado por Moisés e Elias, quando prestamos atenção, exatamente no contexto, em qual situação da vida de Jesus, essa experiência gloriosa acontece. O versículo 28 parece nos indicar isso, quando começa dizendo, cerca de oito dias, depois de dizer essas palavras, depois de dizer, essas palavras, quais palavras? as que estão, obviamente, ditas anteriormente, e o que é dito anteriormente? Veja você, que a partir do versículo 18, Jesus estava orando com seus discípulos, e então, depois desse momento de oração, o que Jesus faz? Pergunta aos seus discípulos, quem a multidão diz? Diz, quem as multidões dizem que eu sou? E então, eles lhe responderam, uns dizem que és, João Batista, outros, Elias, e ainda outros, um dos antigos profetas, que reviveu. O contexto dessa passagem, nos revela um Jesus, preocupado, obviamente, não apenas, com o que as multidões, pensam acerca dele, porque ele sabe, que as multidões, o confundem com Elias, com uma espécie de João Batista, com uma espécie de profeta, mas o que incomoda Jesus, é exatamente, a percepção dos seus discípulos, e é interessante, que depois de responderem, a Jesus, a pergunta que Jesus lhes faz, Jesus faz uma nova pergunta, e ele diz, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, naquela mesma hora, num insight poderosíssimo, iluminado pelo Espírito Santo, pouco comum na vida de Pedro, ele diz, tu és Cristo, e então Jesus, naquele contexto, diz a Pedro, advertindo a todos os que estão ali, ordenando-os, que não contassem a ninguém, aquilo que Pedro havia dito, e aí, logo em seguida, Jesus diz, é necessário, que o filho do homem, sofra, muitas coisas, seja, rejeitado, pelas autoridades, pelos principais sacerdotes, e pelos escribas, seja morto, e ressuscite, ao terceiro dia, então logo em seguida, o discurso de Jesus, é mostrar, que aquilo para o qual ele veio, não é algo, que lhe trará, uma situação, de glória, mas uma situação, de humilhação, Jesus diz expressamente, nas passagens principais, de Marcos e Mateus, e Mateus principalmente, que é necessário, que o filho do homem, sofra todas essas coisas, vá a Jerusalém, e sofra todas essas coisas, e é interessante, não está no contexto de Lucas, mas está no contexto de Mateus, quando, ao dizer, que era necessário, que o filho do homem, fosse a Jerusalém, sabendo que ir para Jerusalém, significava o martírio, significava o sofrimento, na mesma hora, Pedro disse, Senhor não é bom, que vá para Jerusalém, Jesus o repreende, dizendo, arreda-te daqui Satanás, porque não cogita das coisas, de Deus, e sim das dos homens, então Jesus em seguida, diz exatamente, o que a gente descobre aqui, e que está também presente, narrado por Lucas, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá, mas quem perderá a vida, por amor de mim, este a preservará, Jesus está dando aos seus discípulos, o tom do seu ministério, agora em Jerusalém, há uma mudança de fase, no ministério de Jesus, agora é uma nova, uma nova etapa, do ministério de Jesus, é preciso entender, que o momento da transfiguração, ocupa na narrativa, principalmente de Lucas, um lugar fundamental, de virada no ministério de Jesus, uma virada radical, no ministério de Jesus, é uma nova etapa, do ministério de Jesus, Jesus está caminhando para Jerusalém, e o foco da ida a Jerusalém, é o foco da conclusão, de toda a sua obra, chegou a hora, do filho do homem ser envergonhado, chegou a hora, do filho do homem ser humilhado, chegou a hora, do filho do homem ser crucificado, chegou a hora, do filho do homem levar a culpa, de nosso pecado, sobre ele mesmo, chegou o momento, de ir para Jerusalém, imagine você, que Jesus está ciente, do que significa ir para Jerusalém, e não parece que os discípulos, tem tanta ciência assim, do que significa isso para Jesus, mas Jesus sabe muito bem, o que isso significa, e quando Pedro diz, não é bom que vá a Jerusalém, Jesus entende aquilo, como uma tentação de Satanás, como vimos na semana passada, Satanás desde o início, do ministério de Jesus, isso vai perdurar, até o fim do ministério de Jesus, estará tentando o filho de Deus, era tentador, não ir para Jerusalém, mas era exatamente, ir para Jerusalém, que Jesus precisava, ele precisava cumprir, o caminho do pai, e não parece, que Jesus, faz isso sem oração, nós passamos aqui, a primeira série, de mensagens, de sermões, aqui dessa igreja, foi, uma série de mensagens, que a gente fez, sobre orações, no Evangelho de Lucas, as orações de Jesus, no Evangelho de Lucas, várias orações, ficaram de fora, uma das orações, que ficaram de fora, daquela série de sermões, é exatamente, esta oração, e naquela série, a gente havia ensinado, a igreja, de que em cada momento, importante e decisivo, do ministério de Jesus, cada momento, em que ele precisava, tomar uma decisão, ele fazia isso, em oração, e não é diferente, agora, nesse momento, esse é o momento, curioso, do ministério de Jesus, é o momento, em que Jesus, ele, a partir de tudo, aquilo que ele disse, a partir de tudo, o que foi dito, ele toma consigo, alguns discípulos, quais são eles? Pedro, João, e Tiago, e para onde ele vai? Para um monte, a fim de orar, isso a gente sabe, não é algo extraordinário, não é algo, digno de nota, o fato de que Jesus, subiu a monte para orar, ele sobe o monte, o tempo todo para orar, ele está orando, quando ele é batizado, não é, e o Espírito de Deus, desce com uma pomba, e Deus confessa ali, a filiação de Jesus, publicamente, ele estava orando, quando ele, numa noite inteira, ora, e depois dessa noite, vai escolher os doze discípulos, então agora, ele, depois desse movimento, de dizer, e revelar, aquilo que até então, ele não tinha revelado, aos seus discípulos, ele então percebe, que ele não pode ir, para Jerusalém, sem antes orar, e então, ele leva os seus discípulos, consigo para orar, Jesus sempre está orando, com companhia, Jesus sempre está, levando consigo, pessoas para orar, seus discípulos para orar, há momentos sim, que Jesus, ele sai das multidões, sai do contexto dos discípulos, e vai sozinho orar, mas na maior parte das vezes, Jesus está orando, comunitariamente, Jesus está chamando, seus discípulos, para orar junto com ele, ele faz isso, até o último dia, ele faz isso, sobe ao monte das oliveiras, sabendo que agora, está perto, muito perto, a hora em que ele vai, ser ferido, e vai sangrar, e vai doer, e o filho de Deus, o criador do universo, vai, sofrer, então, ele convida com ele, discípulos, esses discípulos, sempre estão com ele, e é interessante, quando a gente olha, o versículo 28, e vê que ele, chama os discípulos, para ir com ele, no monte, orar, você acha que mais, acontece com os discípulos, quando eles sobem ao monte, para orar com Jesus, olha, eu garanto para você, que eles não tem revelações dos céus, eles não veem coisas extraordinárias, não é, eles tiram uma boa, de uma soneca, não é, quer ver o discípulo de Jesus, tirar uma soneca, é quando ele vai com Jesus, para o monte, enquanto Jesus vai orar, não tem coisa mais, não é, contexto mais, tentador, para o discípulo, do que o monte, da oração de Jesus, é ali que ele escolhe, a melhor hora do dia, para dormir, mas é interessante, quando Lucas, não é, antes de mencionar, a sonolência dos discípulos, enquanto Jesus ora, Lucas faz questão, de usar uma mesma linguagem, que foi usada, já por ele, no início do ministério de Jesus, O que inaugura o ministério de Jesus, gente? O batismo, o batismo inaugura o ministério de Jesus, e se você lembra muito bem do texto, que nós estudamos aqui, há poucas semanas atrás, quando falávamos sobre o batismo de Jesus, não podemos esquecer, que ele é batizado, e enquanto estava orando, algo extraordinário acontece, o que acontece, desce dos céus, o Espírito de Deus, na forma de uma pomba, e em seguida, escuta-se a voz de Deus, que diz, este é o meu filho amado, que me dá alegria, é assim que começa, o ministério de Jesus, mas parece que, quando Pedro faz a declaração, tu és o Cristo, parece que ali se encerra, um primeiro momento, do ministério de Jesus, e agora vai começar, um outro ministério de Jesus, uma outra parte, um outro movimento, do ministério de Jesus, e parece que a cadência, do ministério de Jesus, é demonstrada por Lucas, exatamente nesse momento de oração, Jesus chama os seus discípulos, Ele está com os seus discípulos, por perto, e enquanto Ele ora, acontece algo extraordinário, o que acontece, no versículo 29, enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou, a sua roupa se tornou branca, e resplandecente, e dois homens falavam com Ele, a saber, Moisés, e Elias, então enquanto orava, acontece algo extraordinário, enquanto orava, depois do batismo, algo extraordinário, acontece, o Espírito Santo desce, para testemunhar, o discurso de Deus, sobre Jesus, enquanto Jesus, estava orando agora, algo também, extraordinário, acontece, e se eu dissesse, para você, que se algo, extraordinário, acontece, num contexto, em que Jesus, está vivendo, sob todo o peso, da responsabilidade, que ora, Ele acabou de dizer, aos seus discípulos, é necessário perder, para ganhar, é necessário entregar a vida, é necessário morrer, é necessário ser envergonhado, é necessário ser humilhado, é necessário passar, por toda humilhação, meus irmãos, a gente não pode cansar, de pensar nisso na vida, as pessoas acham, que é uma questão química, a salvação, se fosse química, logo quando o bebê nasce, Jesus nasceu, já passava a navalha nele, pronto, já resolve ali, o sangue verte, acabou, sabe qual é o grande mistério, da cruz, não é tanto o sangue, mas é o sofrimento, por que, sofrer, por que Jesus, não só sangra, mas é humilhado, por que é necessário, que ele seja, humilhado, por que ele tem que passar, por toda aquela, via cruz, humilhado, Jesus sabe, que ele vai passar, por toda essa humilhação, e todas as vezes, que Jesus vai passar, por uma situação, em que ele será, obviamente, tentado, onde ele será, tentado, a fraquejar, a titubear, a esquecer, a sua missão, nós vemos, que Jesus, antes de enfrentar, esses momentos, ele está orando, ele está orando, e depois, ele é tentado, no deserto, ele está orando, e então, lá no jardim, ele faz a pergunta, a derradeira, se preciso, for afasta de mim, esse cálice, seja feita com tudo, a tua vontade, não a minha, que direi, eu pois, acerca dessa hora, livra-me, não Senhor, foi para isso, que eu vim, glorifica teu filho, essas são as frases, essas são as orações de Jesus, no momento em que ele ora, sabendo que ele vai enfrentar, a maior de todas as humilhações, mas diferente do batismo, essa nova etapa de Jesus, conta com um testemunho diferente do batismo, o testemunho é arquitetado, de uma maneira diferente, não é mais o Espírito Santo, representado numa pomba, testemunhando o discurso de Deus a Jesus, agora temos Jesus, ladeado por Moisés e Elias, quem é Moisés e Elias? Se você não sabe quem é Moisés e Elias, o próprio Lucas, nos informa quem é Moisés e Elias, Lucas capítulo 16, versículo 16, deixa o seu dedinho marcado aí, a gente vai para Lucas 16, depois a gente volta, Lucas 16, 16, diz o seguinte, a lei, e os profetas, vigoraram, até João, a partir de então, o evangelho do reino de Deus, é anunciado, a lei, e os profetas, quem está ladeado, quem está ao lado de Jesus, é aquele que representa a lei, é aquele que representa os profetas, de um lado, de um lado ele tem Moisés, que representa a lei de Deus, que testemunha a obra de Jesus, que está dizendo que a obra de Jesus, é a obra de Deus, que está jogando a favor de Jesus, que está apontando para Jesus, a lei aponta para Jesus, quando a lei não aponta para Jesus, ela vira legalismo, mas quando a lei aponta para Jesus, ela se torna a expressão da graça, e do favor de Deus, Moisés está ali, como representante da lei de Deus, apontando para Jesus, e do outro lado, o representante dos profetas, aquele que o povo acha que Jesus é, aquele que o povo confunde ser Jesus, é exatamente aquele que, com todos os outros profetas, incluindo João Batista, está representando exatamente, para quem toda obra profética, estava direcionada, todos os profetas, estavam apontando para Jesus, outrora Deus falou, por meio da lei, por meio dos profetas, mas agora, a lei e o profeta, estão mostrando para a gente, a lei e os profetas, estão mostrando para a gente, que Deus está falando conosco, através de Jesus Cristo, então nós não temos ali, uma conversa entre iguais, não são três deuses, que estão ali reunidos, como se fosse um panteão grego, em que três deuses, estão ali deliberando, sobre as possibilidades, do futuro do homem, jogando a sorte, como diz o paganismo, para resolver as questões humanas, não, não são três deuses, resolvendo as questões dos homens, quem está ali, é o filho de Deus, e tudo aquilo, que Deus orquestrou, para testemunhar, o filho de Deus, a lei, e os profetas, Moisés e Elias, estão ali para testemunhar, que a obra de Jesus, é a obra do Messias, mas quem está dormindo, não entende isso, quem pega no sono, não consegue captar isso, quem pega no sono, não sabe que dois homens, falavam com ele, quem pega no sono, perde o fio da meada, quem está dormindo, quando deveria estar acordado, não percebe, o mundo acontecendo, enquanto está dormindo, versículo 32, diz o seguinte, Pedro, e os que estavam com ele, haviam sido vencidos, pelo sono, como na última tentação, em que Jesus diz aos seus discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação, e depois de orar, e lutar, naquele momento, difícil, da sua entrega, Jesus levanta daquele lugar, e encontra os seus discípulos, dormindo, há uma semelhança incrível, entre as duas passagens, mas também há uma dissemelhança, incrível entre elas, o sujeito dorme, quando Jesus está sofrendo, agonizando, e o sujeito também dorme, quando Jesus está na sua visão mais gloriosa, ou seja, os discípulos estão dormindo em qualquer hora, estão dormindo com Jesus, sofrendo, estão dormindo com Jesus, sendo em glória, estando em glória, o tempo todo, a sensação que se tem, é de que os discípulos, não estão entendendo, o que está acontecendo, é como eles estivessem dentro de um sonho, Pedro, Pedro e os que estavam com ele, haviam sido vencidos pelo sono, despertando porém, eles observam a sua glória, e os dois homens que estavam com ele, e quando estes se afastaram dele, Pedro diz algo a Jesus, a gente fica com as pernas tremendo, Pedro vai dizer algo a Jesus, lá vem, e realmente meus irmãos, Pedro mais uma vez, segue a rotina, a tradição, ele é bem tradicional, Pedro e os que estavam com ele, haviam sido vencidos pelo sono, despertando porém, viram sua glória, e dois homens que estavam com ele, e quando estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, e outra para Elias, a criatividade do ser humano, é uma coisa absolutamente inacreditável, e fantástica, a gente quer sempre encontrar um meio, de usar a glória de Deus, para alguma intenção pessoal e particular, e Pedro não é diferente, Pedro está olhando aquela situação, já está vendo a grande oportunidade, que ele pode alcançar com tudo aquilo, só que Pedro, ele, mas ele dá uma tão fora gente, tão fora, que eu fico imaginando a situação, Jesus olhando, aquela cara né, dizendo, o que eu respondo agora para esse sujeito, e enquanto Jesus diz, o que eu conto para esse sujeito, alguém interfere graças a Deus, o próprio Deus, tem que pôr um fim, no besterol de Pedro, alguém tem que fazer Pedro, parar de falar o que ele está falando, e não é Jesus, Jesus só escuta as neiras do Pedro, que o trata, como se fosse a lei, como se fosse a profecia, Jesus não é nem Moisés, Jesus não é nem Elias, Jesus está acima de Moisés, Jesus está acima de Elias, para que, fazer uma tenda, para Elias, e para Moisés, se você vive com Jesus, se ele é o filho de Deus, se ele é o criador dos céus e da terra, Pedro equipara Jesus, a lei e os profetas, e revela ali, toda a preocupação de Jesus, desde o momento em que ele diz, o que o povo diz que eu sou, ah, uns dizem que tu és um dos profetas, e vocês, quem dizês que eu sou, Jesus só pode acreditar, que Jesus falou que é o Cristo, por causa do Espírito Santo mesmo, porque logo em seguida, o que fica claro, é que para Pedro, Jesus é como um dos profetas, Jesus é como Moisés, Jesus é como Elias, ele ainda não entendeu, que Jesus é o filho de Deus, ele ainda não entendeu, que ele está diante do criador dos céus e da terra, ele ainda não se deu conta, de quem é Jesus, e é interessante como Lucas faz questão, numa marca de subjetividade incrível do texto, e deixar isso bem claro, Lucas não deixa Pedro sair, com uma espécie de subsídio que possa te dizer, ah, mas será que Pedro fez alguma besteira? Veja só o que Lucas diz, mas sem saber o que dizia, Pedro fala sem saber, Pedro fala sem pensar, e enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu, e ao entrarem na nuvem, ficaram com muito medo, eu fico imaginando o Pedro, que foi o que eu falei, e agora? Acho que eu falei alguma besteira, mas não é uma besteira tão grande, mas não é uma besteira tão cabulosa, tão cabulosa, que precisa acontecer, aquilo que aconteceu no início do ministério de Jesus, a voz de Deus entrar no tempo e no espaço, a voz de Deus cruzar o tempo, e se fazer ouvida, por todos os que estão ali presentes, então no meio daquela nuvem, os discípulos apavorados, eu fico imaginando, Pedro, porque você não fica quieto, porque você tem que abrir essa boca, então da nuvem sai uma voz que diz, este é o meu filho, o meu eleito, só que dessa vez é diferente do batismo, dessa vez Deus não se dirige a Jesus, não é Jesus que está sendo tentado, e será tentado, a não acreditar que ele é o filho de Deus, dessa vez, Deus se dirige aos próprios discípulos, Deus se dirige ao próprio Pedro, é Deus dirigindo-se a Pedro e dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu vi, Deus está dizendo a Pedro, acredita no filho de Deus, escuta Jesus, creia em Jesus, meus irmãos, essa é a última cartada para um ateu, é Deus, o próprio Deus, dizendo a Pedro, creia, creia no que ele está dizendo, creia em Jesus, meus irmãos, a imagem que vem a seguir, é a imagem, com a qual eu gostaria que nós encerrássemos o nosso culto hoje, depois que se ouviu aquela voz, Jesus ficou sozinho, quem está do lado, de Jesus meu irmão, qual é a tenda que você está querendo construir, ao lado de Jesus, para abrigar não apenas Jesus, mas para abrigar aqueles outros elementos, que você constitui como sendo tão importantes na sua vida, minha oração é para que você saia hoje daqui, acreditando que é só Jesus, é só Ele, de que você já não precisa de mais nenhuma mediação, de que você não precisa de mais nenhum aparato, de que você precisa, no final de tudo, enxergar somente Jesus, será que hoje você só enxerga Jesus? Será que hoje, diante da voz de Deus, diante da palavra de Jesus, a única coisa que fica em pé, é Jesus Cristo diante de você? se Jesus está diante de você, se você consegue ver Jesus, e somente Jesus, então você ouviu a voz de Deus, porque ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de crer em Jesus, se não for pelo Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, que como um farol, nos ilumina, aquilo que não podemos, e não conseguimos ver por nós mesmos, Jesus, e somente Jesus, enquanto você estiver aqui, acreditando que você pode ser redimido, por qualquer outra coisa, além de Jesus, você ainda não foi capaz, de ouvir a voz poderosa de Deus, a voz poderosa de Deus, vai fazer quebrar no seu coração, toda a crença, de que você precisa de Jesus, e mais alguma coisa, Jesus, e mais alguma coisa, não pode ser só Jesus, tem que ser Jesus, e tem que ter mais alguma coisa, a voz de Deus, tem que fazer dissipar, tudo, e sobrar, apenas Jesus, não é esse o legado da reforma? Quando os reformadores, nos disseram, solos Cristos, o que estava em sua mente, não era outra coisa, se não a mais importante, de todas as crenças, a de que não há, salvação, se não, em Cristo Jesus, e somente nele, somente em Jesus, a salvação, a singularidade, da nossa felicidade, a singularidade, da nossa salvação, está em Cristo Jesus, se hoje, você sair daqui, e enxergar qualquer outra coisa, que te faça feliz, e não enxergar apenas Jesus, como a única coisa, capaz de te fazer feliz, você ainda não ouviu, a palavra de Deus, você só ouvirá, a palavra de Deus, se você sair hoje daqui, sabendo que só existe, uma única coisa, que vai fazer, você encontrar a razão, pela qual te mantém feliz, Jesus, e unicamente Jesus, o que te mantém em pé hoje, suas habilidades, eu oro a Deus, para que você escute, a palavra de Deus, e você descubra, que as tuas habilidades, não são suficientes, é preciso, confiar, exclusivamente Jesus, a Bíblia diz, que depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho, e eles se calaram, e durante aqueles dias, não contaram a ninguém, nada do que viram, eu acho que, eles passaram, por um tempo, de quebrantamento, e temor, quando a gente vê, no início do Evangelho, de Lucas, não é, segundo movimento, de oração de Jesus, quando Jesus, foi batizado, faz os milagres, depois da tentação, ele diz lá, para aquele que ele curou, o seguinte, não conta nada, para ninguém, o que aconteceu? Dali a pouco, ele abre a porta, uma multidão lá, é claro que o cara, não seguiu a orientação, de Jesus, então Jesus tem que correr, para ir para um lugar, e ficar sozinho, e orar, o interessante, é que durante aqueles dias, eles não contaram, nada a ninguém, eu fico me perguntando, o que passou na cabeça, dos discípulos, o que passou na cabeça, dos discípulos, quando escutaram, a voz, que dizia, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir, eu acho que a gente precisa, desse silêncio hoje, eu acho que a gente precisa, sair daqui hoje, em silêncio, e se perguntando, Senhor, será que tu és, a única coisa, que me importa, e se eu perder tudo, e se no final de tudo, eu não ganhar nada, e se no final de tudo, eu tiver que perder, e se o meu trajeto, foi um trajeto, ao contrário, daquele que eu imaginava, para mim, e se eu perder tudo, será, a despeito de tudo, que se ausenta, você terá confiança, de que Cristo lhe basta, de que somente Cristo, é suficiente,